DJW, tá? Pega! Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tom de deboche, você disse, isso é caô Tudo negativo, referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, ela não me acompanhou Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro Mas nunca usou as que eu te dei do camelô Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro Cole os flutos podres que você mesmo plantou Mais uma vez, mais um do canque Mais uma planta que pega fogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes Um brinde que o pai tá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Lembra aquele papo de futuro que eu te dei, hein? Tom de deboche, você disse, isso é caô Tudo negativo, referente aos sonhos que sonhei Busquei sozinha, ela não me acompanhou Sei que se arrepende ao ver minhas cordas de ouro Mas nunca usou as que eu te dei do camelô Ontem era lixo, hoje vê como um tesouro Cole os flutos podres que você mesmo plantou Mais uma vez, mais um do canque Mais uma planta que pega fogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo Mais uma noite, duas das grandes Um brinde que o pai tá de volta no jogo O tempo é rei, roda gigante Eita mundo louco que girou de novo 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 Eita mundo louco que girou de novo